Alô, Ipê 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 Forró Hit Federal Hoje é 15 minutos no máximo Mas se atingir pontuação de 2 mil visualizações em 10 dias Vai pra carreta na live É isso aí minha amiga Nina e Helena Tamo junto Tá aí o seu pedido Bora lá Olha essa gatinha aí É o federal chegando aí Olha essa batida aí Olha essa menina que chegou aí Olha o paredor ligando aí É o tampinha chegando aí Alô, garçom Desce o mais calviz Que o bebê que essa menina Quando bebe uma, duas, na terceira Ainda tá louco agora Daqui a pouco vai tirando a roupa Alô, garçom Desce o mais calviz O bebê que essa menina Alô, garçom e queijo Quando bebe uma, duas, na terceira Ainda tá louco Daqui a pouco vai tirando a roupa Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Faz o povo feliz Rebola, gatinha, rebola E agora Eu te pago Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Faz o povo feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Faz o povo feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha Eu te pago Mais calviz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Faz o povo feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais colpites Obrigado, Nau Pereira, meu patrão Segura a vandão Emoção Onde já sou do ladrão E alegria Você vai dançar Mexe, lourinha, moreninha Vai dançar sem parar Com uma pura bagaceira Você vai dançar Vai lá, vai! Seriguinho pra lá, seriguinho pra cá Vem no compasso dançar, dançar, você vai dançar Seriguinho pra lá, seriguinho pra cá Vem no compasso, você não Seriguinho pra lá, seriguinho pra cá Vem no compasso dançar, você vai dançar Seriguinho pra lá, seriguinho pra cá Remexe, rebola, requebra, separa Alô, Clemson! É nóis! Emoção Emoção A pura bura, vai dançar A pura bagaceira Você vai dançar Joga aí, joga aí! Seriguinho pra lá, seriguinho pra cá Vem no compasso dançar, dançar, você vai dançar Seriguinho pra lá, seriguinho pra cá Se eu soubesse dançar Gente, muito feliz, índio federal, fazendo essa festa pra vocês Obrigado, gente, de coração E aí, e aí, e aí, e aí Oh, mano Oh, meu irmão Se me vai bem Olha, tá, vizinho E aí, e aí Me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Olha Tá vendo apaixonado pela margada Eu sou a batida do seu coração Perina, eu não sei aonde você mora E fala onde é que é que eu vou buscar agora E foi maravilhoso o amor que a gente fez Agora, eu tô falando sério Eu vou falar só mais uma vez Alô Fala que me ama Oh, não Eu sou o amor na cama Alô, paixão Eu sei que vai dormir Oh, não Eu sei que volte aqui Alô, paixão Fala que me ama Oh, não Eu sou o amor na cama Alô, paixão Eu sei que vai dormir Oh, não Eu sei que volte aqui O que você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Às vezes apaixonado pela margada Eu sou a preguiça do seu coração Menina, eu não sei aonde você mora E fala onde é que é que eu vou buscar agora O maravilhoso o amor que a gente fez Prepara o coração agora Eu tô falando sério Eu vou falar só mais uma vez Alô Fala que me ama Oh, não Eu sou o amor na cama Alô, paixão Eu sei que vai dormir Oh, não Alô, paixão Fala que me ama Oh, não Eu sou o amor na cama Alô, paixão Eu sei que vai dormir Oh, não Eu sei que volte aqui Onde já somos séculos Onde já somos séculos Oi Estão aguardando aí Estão aguardando aí a carreta A carreta é às 19 horas Todos os dias E lá é acima de uma hora Um abraço aí pra Nina Nina Helena E abraço pra todo nosso pessoal Que tá toda noite Prestigiando o pessoal da live da carreta Pessoal do chat love Valeu Fui E aí E aí